Brasileiro, povo do mundo, povo do mundo Dia 13 de março é um dia de luta Será muito importante a participação de cada brasileiro, de cada brasileira Eu mesmo em São Paulo estarei presente na manifestação em defesa da Petrobras A Petrobras é um grande patrimônio do povo brasileiro A Petrobras é fruto de uma luta histórica que nós fizemos na defesa da nossa autonomia e do nosso desenvolvimento A Petrobras é uma referência mundial, é o foco de desenvolvimento científico, tecnológico A Petrobras é um ativo grande, muito importante da nossa economia Em torno dela, milhares de empregos são ocupados em função das iniciativas que essa empresa faz No dia 13 de março, o Brasil inteiro vai sair em defesa da Petrobras Eu espero contar com a tua participação E no dia 13, também vai ser um momento para que nós possamos gritar em alto e bom som Que nós defendemos a democracia Nós defendemos o mandato da presidenta Dilma Conquistado legitimamente com o apoio da maioria do povo brasileiro E não vamos tolerar nenhuma insinuação golpista Tem gente que brinca com a democracia Democracia é igual aquela flor Você tem que cuidar, tem que regar todo dia É muito sensível Por isso, que quem é democrata, quem tem compromisso com o Brasil No dia 13, deve sim ir às ruas para defender a Petrobras Para defender a democracia Cuja forma é sustentar o mandato da nossa presidenta Dilma Dia 13, nos vemos lá Obrigado Eu amo Aplausos